Olá, eu sou o Júlio Isidro e faço a Tio Gunter no filme O Pequeno Vampiro. Diz lá o que é que eu devo procurar? A chave, pateta! Ah, não é nada disto. A chave desapareceu. O que pode são os esgotos? Não há mais nenhuma saída. É nojento! Deixa lá, os ratos não se importam. Vê O Pequeno Vampiro já no cinema.